Fala galera, mais vídeo aqui no canal Vocês não sabem o que aconteceu Yuri, eia Então galera, a gente tava lá na aula Eu tava comendo laranja na aula E quando do nada um cara chegou na porta Vocês não adivinham quem era Solta o vídeo Então vamos já ficar de verdade Yuri Tchau Então a gente recebeu esse maravilhoso Playstation 4 Vamos abrir galera Vamos abrir Esse Playstation vai dar pra gravar vários vídeos No nosso canal de jogos A gente vai tá gravando um vídeo por dia Lá no nosso canal de jogos Lá vai ter jogos de Spider-Man GTA Fala de pelo Bola de pelo Na verdade a gente chama assim Mas tem outro nome É o nome inglês Que a gente chama assim Fica nome italiano Vamos lá Ai que belezura galera Vamos aqui Olha aqui ó Fala de pelo O famoso O famoso Hore de Rurrei Ó galera Esses são os jogos Spider-Man Horizon E Ratchet E Clank São 3 jogos Que vem com aqui Bora 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 Abri Bora Abri A gente tá esperando tanto né Por esse Eu não vou agarrar Não É valiosa Essa caixa Tem que É valiosa Aqui ó Por aqui Tem que tirar esse papel Ai meu Deus Que pena Nossa Eu tenho pena Tirar esse papel Isso é igual ganhar uma relíquia Sei lá É mano Tá aqui galera Tá aqui Editor coloca aquela música assim Que é isso Caixa dentro de caixa Tudo pra proteger o bichinho O bichinho O bichinho O bichinho é valioso Aqui né Tem que eu ver aqui de novo Cuidado Cuidado Não faz igual aquele stent não Que as pessoas ganham o celular Já quebrou na hora Aí galera É diferente da caixa da Xbox Porque a caixa da Xbox 360 É muito Você abre logo Camila Tu tá feliz Camila? Tá feliz? Ó galera Aqui já vem com o controle Do Playstation Gente A única coisa ruim É que só vem com o controle É Ó aqui tem um cabo Pra carregar o controle Aí você liga aqui ó Aqui não sei o que é isso Ah aqui tem até fone de ouvido Vou usar pra minha aula Todo o tempo Isso daqui É pra carregar o controle Eu acho Eu acho que Será que é a fonte? É Vou ter uma carreira Vamos ver Como é que tira isso daqui galera? Olha aí Oxê Não Não arrui o controle Isso é uma relíquia Tá É muito bonita Meu irmão É muito bonita É muito bonita Ah ó deixa eu ver Ó Devida do Spiderman galera Do Spiderman Deixa eu colocar aqui Pra ninguém quebrar né Yuri Galera O Horizon não sei o que O Horizon E o Chocking Clash Nossa Tá até protegido com aqueles negócio de ovo aí Vamos tirar Vamos tirar Só que tem outro DVD Outro DVD tá embaixo É Vai Aqui ó Watch and Clash Rashes e Clank Rashes e Clank Olha só Olha isso galera Nossa Nossa Isso aqui O nosso Tô levando todo errado Isso aqui galera O nosso Play 4 Olha isso galera Tem que tirar essa folhinha aqui Senão vai pra palha Nossa Olha isso Coisa mais linda do mundo Playstation Nossa Ele não é lindo galera? É muito lindo gente E já já vai chegar o GTA 5 Que a gente vai estar gravando Vários vídeos para vocês Então É isso galera Se inscreve no nosso canal Dá um like Compartilhe com seus amigos E não se esqueça de se inscrever Nosso canal de jogos Yuri and Game Players Que a gente vai gravar Todos os jogos Do Playstation Vai ser muito massa Muito bacana Que a gente vai jogar juntos Então Aperta o like E se inscreva no nosso canal Tchau Yuri Yuri E aí E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti